Não é um santo do dia comum, é um santo do dia um pouco dado à conferência, porque se trata da vida muito ilustrativa de um santo, São Raimundo de Penaforte. Eu preciso antes explicar aos senhores de que ponto de vista eu quero analisar essa biografia, para depois entrar na exposição da biografia propriamente dita. É provável, é possível, que pelo espírito dos senhores, muitas vezes tenha passado a maneira de tentação, a seguinte questão, é muito difícil a pessoa permanecer em estado de graça. Se é muito difícil, não se pode esperar de uma população inteira que faça coisas muito difíceis. Logo, é muito pouco provável que uma população inteira permaneça em estado de graça. Ora, a civilização católica é uma civilização que só é concebível com as pessoas em estado de graça. Logo, a civilização católica não é possível. E toda essa construção que nós temos no espírito, toda essa ideia de uma civilização católica, olhada à vida cotidiana, pode parecer uma construção no ar. Pode parecer uma utopia. Uma coisa com a qual a gente pensa, com a qual a gente sonha, mas cuja efetiva realidade não está bem clara entre nossos olhos. É possível que essa ideia passe com uma sombra e que os senhores afastem essa ideia. Eu vou fazer no santo do dia com a intenção de ajudar os senhores a compreenderem que isso não é uma sombra. Que, pelo contrário, isso é uma civilização... Eu me distraí. Para os senhores compreenderem como é que se deve enxotar essa sombra e que a civilização católica é perfeitamente viável. Isso suponha uma grande tese, isso suponha um curso de História da Idade Média. Mas através da vida de São Raimundo de Penaforte se pode, entretanto, adquirir uma convicção a esse respeito. Como, por exemplo, para conhecer o auditório é normal abrir as portas. Mas pelo buraco da fechadura já se pode ver muita coisa a respeito do auditório. Assim, também, através da biografia de um grande homem, de um santo, de um personagem característico de uma época, se podem perceber muitas coisas a respeito da época e se podem compreender como certos ideais são viáveis. Em tese, não é verdade que seja muito difícil estar em estado de grau, é impossível. E isso nós devemos não nos perder de vista nem um pouco. Pela doutrina católica, o estado de graça é impossível de o homem manter. O homem, com suas próprias forças, não se mantém em estado de graça. Isso é até dogma da doutrina católica. E esse dogma se enuncia da seguinte maneira, sem a graça de Deus, o homem não pode praticar de modo durável todos os mandamentos. Ele pode, por exemplo, passar um dia, dois dias praticando todos os mandamentos, mas duravelmente ele não pode. Ele pode passar a vida praticando alguns mandamentos, mas todos ele não pode, a menos que ele tenha a graça de Deus. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto é esse, essa graça de Deus é dada a todos. Não há quem não receba essa graça, desde que cumpra a obrigação de rezar. Porque quem não reza, não recebe essa graça. Mas todos recebem graça para rezar. De maneira que, então, todo mundo tem a possibilidade de manter-se no estado de graça. E o estado de graça é tanto mais fácil de manter, quanto maior é o número das pessoas que o mantém. O que também é uma coisa evidente. De maneira que, aumentando o número de pessoas que estão no estado de graça, ele vai ficando mais fácil de manter. E ele é muito mais fácil numa cidade que vive toda no estado de graça, do que numa cidade que vive num estado de desgraça. De maneira que, pelo contrário, quanto mais aumenta a população católica numa cidade verdadeiramente católica, eu não digo católica de borra nem de ninharia, mas católica de fato aumenta numa cidade, tanto mais é fácil manter o estado de graça. E então é mais fácil uma cidade inteira em estado de graça, do que vinte almas em estado de graça numa cidade que não está em estado de graça. De onde se conclui que é fácil manter uma cidade em estado de graça? Não sei se o raciocínio está claro ou se queriam que eu exprimisse isso melhor. Bem, como se pode saber se uma civilização, se um país, se uma cidade tem a maior parte dos seus habitantes em estado de graça? É uma outra pergunta que se poderia fazer. O estado de graça é um estado interior, é um estado interno da alma. A pessoa pode esconder que está em estado de pecado mortal e pode criar a ilusão de que ela está em estado de graça. Como é que eu, olhando para uma pessoa, posso saber se ela está em estado de graça? Como é que alguém vê numa cidade, pode dizer que a maior parte dos habitantes dessa cidade estão em estado de graça? Existe para isso um texto? Os senhores dirão que não existe. Não existe porque depende de cada um e cada um mente como quer. Como ninguém gosta de dizer diante de alguém que faça um inquérito, se você está em estado de pecado mortal, estou. Depois a gente tem obrigação de dizer, porque a gente tem obrigação de dizer para o confessor, para quem orienta a nossa consciência. Mais nada? Então o resultado é que, em tese, parece que a gente não pode saber se as pessoas estão em estado de graça. Ora, também isso não é verdade. Essas são dificuldades que parecem rochedos, sem solução. Entretanto, são, de outro lado, as dificuldades que se resolvem com piparóxia. Como é que se resolve essa dificuldade? Se vocês não acham que essa dificuldade não tem saída, vocês vão ver como ela se resolve facilmente. Há um teste que indica bem se o grosso de uma cidade está em estado de graça. E o teste é o seguinte, se numa cidade o grosso dos habitantes não está em estado de graça, eles formam uma espécie de cone virado para baixo. Há alguns que são ruins, porque não estão em estado de graça, a definição do homem ruim é o que não está em estado de graça. Está em estado de pecado mortal, ficou ruim, entrou para o estado de graça de novo, ficou bom. Não há outra definição. Então, há os que estão em estado de graça, estão em estado de pecado mortal, quero dizer, mas abaixo desses que estão em estado de pecado mortal, simplesmente, há alguns que têm apego grande ao pecado mortal no qual estão. Depois, mais abaixo, há alguns que antipatizam com os que estão em estado de graça. E bem mais abaixo, o fundo do cone, há os que têm ódio contra os que estão em estado de graça. Mas há uma coisa curiosa, que todos os que são ruins têm uma espécie de conaturalidade entre si, têm uma espécie de afinidade entre si, de maneira que constituem facilmente uma frente contra o bom. E o resultado é que, na cidade onde há muita gente que não está em estado de graça, os bons são impopulares. Pelo contrário, numa cidade onde muita gente está em estado de graça, os bons são populares. Nas épocas em que os santos são objeto de entusiasmo geral, se pode dizer que o grosso da população vive na graça de Deus. Na época em que os santos não vivem na graça de Deus, na época em que os santos não são objeto da simpatia geral, é a prova de que o grosso da população vive fora da graça de Deus. De maneira que, pelo modo pelo qual uma época trata um santo, nós podemos saber como é que a época trata Deus. Ou seja, como é que o grosso dos habitantes está em face de Deus. Para resumir, o santo é uma imagem de Deus. Quem odeia a Deus, odeia a imagem. Quem odeia a imagem, odeia a Deus. Uma pessoa que diga, eu me implico com essa imagem de Nossa Senhora de Fátima aqui, de fato se implica com Nossa Senhora de Fátima. Bem, uma pessoa que ama Nossa Senhora de Fátima não pode gostar de ver a imagem colocada nesse realce e reverenciada pela presença de duas velas acesas diante dela. É forçoso. Então, quando nós estudamos a história dos santos, que formam um longo cortejo de luz, de sangue, de lágrimas ao longo da história, nós podemos ir vendo como é que a história tratou bem, eram épocas em que a maior parte dos homens estavam em estado de graça. Se a história tratou mal, nós sabemos que ali não estavam. Então, há um meio de nós sabermos como é que uma época está ou não está em estado de graça. E por aí nós podemos, sabendo que uma época está em estado de graça, nós podemos ver como é possível fazer uma civilização católica. Como é possível, para a prova dos fatos, que milhões de pessoas vivam em estado de graça. Não sei se toda a teoria está clara ou se alguém queria me perguntar alguma coisa. A título de curiosidade, eu pediria que levantasse o braço aqueles para que eu conseguisse ser claro. Bem, nós vamos ver aqui em São Raimundo de Penaforte qual foi a vida dele. Os senhores se lembrem que Nosso Senhor disse que Ele veio à terra para trazer o fogo e que Ele queria que ardesse. Que Ele veio à terra para trazer a espada que Ele queria que cortasse. que Ele veio separar o esposo da esposa, o pai da mãe, o irmão do irmão, a sogra da nora, etc. O que quer dizer que Nosso Senhor ia dividir as pessoas? Quando o profeta Simeão o recebeu no templo, ele chamou de luz para a revelação dos povos lúmen, a da revelação em gentium. Depois, ele acrescentou que era pedra de escândalo, quer dizer, pedra de divisão. Como uma pedra no meio das águas de um rio, que divide as águas. Assim era Ele no meio do curso da história do gênero humano. Dividindo os homens, os reverentur ex multiscordibus cogitacionis. Para que as cogitações de muitas almas fossem reveladas. Por quê? Porque o santo é obrigado a atacar o mal. Ele é obrigado a dizer as verdades a respeito do mal. Se o número de maus for grande, expuliem-se-ma do santo. Se pelo contrário, o número de bons for muito grande, eles ficam satisfeitos. Se os maus não forem muito maus, eles também amam o santo. Repreende o justo e ele te amará, diz a Escritura. E o justo quer dizer o varão bom. Quer dizer também o pobre pecador, no estado de pecado mortal, mas que ama a repreensão, quer dizer que está para se converter, que está para se emendar. Também quer dizer isto. Um santo como São Raimundo de Penaforte não podia deixar de dividir, portanto, muitos homens. Como foi a divisão? Do lado dele, isto. Contra ele, isto. O resultado está feito o balanço de uma época. Neste espírito, nós vamos ver, então, a biografia dele. Terceiro general, sua ordem. Aqui é a ordem de São Domingos. São Raimundo de Penaforte nasceu na Catalunha. Como os senhores sabem, é na Espanha. No castelo de Penaforte, de pais ricos e nobres, descendentes da família real de Aragão. Portanto, de uma alta nobreza. Ele percorreu com um tão grande brilho, isto foi no século XV, o curso dos seus primeiros estudos como jovem, que com 20 anos ele foi encarregado de ensinar na sua cidade natal a filosofia. É um sucesso extraordinário, porque os estudos eram muito apertados e filosofia era uma matéria que despertava uma tensão enorme. Apaixonava-lhe a filosofia, porque aquela era um agente de elevação de alma, que tinha espírito metafísico. Aos 20 anos, lecionar filosofia seria, naquele tempo, o auge do prestígio intelectual e o auge do jovem moderno, do jovem que estava na ordem do dia, que dirigia uma atividade que os outros admiravam. Os senhores precisam considerar aqui, para compreender que carreira isto significa, que há uma diferença entre o europeu e o brasileiro, o sul-americano em geral. O sul-americano é muito mais precoce do que o europeu. Mas depois também envelhece mais depressa. Os senhores encontram na Europa gente que só deixa de ser meninão com 30 anos. Os senhores encontram velhos de 80 e tantos anos trabalhando. Aqui com 15 anos os senhores já encontram muito hominho feito. Os senhores encontram também com 50 anos muito sujeito decrépito. Quer dizer, a faixa da vida e a faixa da produtividade é outra. Então os senhores podem imaginar tudo quanto há de precoce num rapaz de 20 anos que já é professor de filosofia. Filosofia é matéria universitária, não era matéria secundária. É um professor universitário de 20 anos. A formação de sua mentalidade o preocupava muito mais do que aquela de sua mera inteligência. Daí o zelo que ele tinha e inspirar uma sólida piedade a todos os seus discípulos. Então os senhores podem imaginar o quadro. A universidade com o misto de vivacidade um pouco turbulenta e de solenidade das universidades medievais. Uma alta cátedra, um jovem, ainda não religioso, ainda não seminarista, um leigo, que leciona filosofia com admiração para todo mundo. Para colegas, para alunos, todos mais velhos do que ele. Mas ao mesmo tempo que leciona filosofia, procura dar uma formação espiritual. Mais preocupado em que eles tenham uma mentalidade certa, e portanto uma verdadeira formação espiritual, do que preocupados em que eles sejam bons filósofos. Bem, isto hoje em dia como seria? Dava raiva, dava inveja, dava protesto que este homem está se metendo em nossa vida, e uma porção de coisas assim. Está bem, naquele tempo dava no resultado. Vocês vão ver o rio de glórias que este homem trouxe atrás de si. Tendo terminado, no tempo que ele podia subtrair as suas culpações, ele empregava em socorrer os infelizes e a eliminar as discórdias na cidade. Isso pode parecer, nos senhores, um pouco enganou, não é? Um homem que sai, que vai acariciar um doente, e que depois vai... Ah, vocês brigaram, vem cá, eu vou pôr em paz, etc, etc. Mas todos os santos fizeram isto. E Nosso Senhor Jesus Cristo fez isto também. Ele se interessou pelos doentes a ponto de curá-los. Ele apazigou as discórdias. Ele foi o príncipe da paz. Como é que se explica isto? Em si é essa obra da igreja. É uma das obras da igreja. E, na Idade Média, especialmente necessária. Por que razão necessária? É que, na Idade Média, havia ainda... Os homens descendiam ainda meio proximamente dos bárbaros. E a agressividade de uns contra os outros era muito grande. Era preciso estar continuamente tentando reconciliar uns com os outros, para ir aos poucos pacificando o temperamento daquela gente exageradamente agressiva. Os pobres. A compaixão com os pobres é enviscerada na alma do católico. Mas, naquele tempo, era muito mais necessária, porque não havia hospitais das clínicas e obras assim. Estavam começando apenas a se formar. Eram muito menos numerosos do que hoje. Se não fosse atender os pobres em casa, não teriam solução. Então, era uma coisa necessária para a sobrevivência dessa gente. Eu não sei se eles não passariam melhor do que em certos hospitais modernos. Isso é outra coisa para considerar. E, em cuja análise, eu não entro aqui. Bem, vocês podem imaginar a alegria de um pobre, chagado, velho, estendido num cátere, quando vem entrar para conversar com ele um rapaz que está na flor da sua idade, que é um dos rapazes mais célebres da cidade e que se senta à beira do cátere, que dá uma prosa com ele, que conta alguma coisa, que dá um bom conselho e depois deixa um auxílio. É uma esmola para a alma ainda mais do que para o corpo. Mas a alma precisa de mais esmola do que o corpo. Os senhores podem imaginar a edificação que isso trazia. Resolvido a fazer um curso de Direito Civil no Canônico, aos 30 anos ele deixou sua pátria e foi para Bolonha, na Itália, para as séries das lições dos célebres professores daquela cidade. Bolonha era um dos maiores centros de estudo de Direito Civil e de Direito Canônico que havia na Europa naquele tempo. Em muito pouco tempo ele se tornou doutor. Os senhores sabem que tornar doutor não era fazer os examinos de hoje, né? Era a tese como para professor, né? Sala, com todos os catedráticos presentes, com os alunos presentes também, e todo em traje de gala e um indivíduo no centro da sala interrogado, né? E ele só ficava doutor depois de ter feito todo o curso numa pós-graduação. Ou seja, é uma coisa puxadíssima. Em pouco tempo ele se tornou doutor de Direito. Notem que ele antes era professor de Filosofia, hein? Matérias diversas. Os senhores vejam como ele voava de matéria em matéria, hein? Daqui a pouco eu vou fazer um comentário aos senhores a respeito disso. Não seria até descabido, como os senhores bem riram, mas não é do que eu ia tratar. Eu tenho por intenção não transformar o Santos do Dia numa cilada, de maneira que alguém assista ao Santos do Dia meio apreensivo. A primeira Cátedra de Direito Canônico lhe foi atribuída com a aclamação de toda a Universidade. Quer dizer, ficou lá o catedrático, hein? E a primeira Cátedra mais importante é de Direito Canônico. Naquele tempo o Direito Canônico, que são as leis internas da Igreja, gozava de mais prestígio do que do Direito Civil. Porque tudo quanto diz respeito à Igreja, gozava mais prestígio do que diz respeito à mera vida temporal. O Senado de Bolonha, com a secreta intenção de reter na Universidade um jovem tão eminente, desejou dar a ele retribuição com o dinheiro público. Quer dizer, uma verba especial para o dinheiro público. Mas, apesar disso, nada adiantou. Ele foi chamado para a Espanha, por ordem do Papa Honório III, para ser professor do jovem rei Jacques I, Tiago I de Aragão. Os senhores estão vendo que esse jovem voa, portanto, de honra em honra. Os senhores imaginem que alguém desse para um jovem hoje, para um jovem muito inteligente o seguinte conselho. Você quer fazer um carreirão? Você vai estudar Filosofia. Você estudando Filosofia, se ao mesmo tempo você for muito piedoso, você brilhará e toda a faculdade gostará de você. Esse homem está louco. Bem, depois então você vai ser professor de direito canônico, de direito, entre numa faculdade de direito, que por causa de suas qualidades espirituais e morais, você será pouco em pouco tempo catedrático. E será aclamado por todos os alunos, porque você alia a uma grande inteligência e a uma fé profunda. Não, isso aqui tranca no hospício. Terceiro capítulo, a cidade vai querer pagar você uma verba especial para retê-lo. E quarto, você não vai poder ficar, porque o Papa, encantado com sua virtude e seu ultramontanismo, vai mandá-lo ser preceptor do filho do rei da Inglaterra, da rainha da Inglaterra. Muito bom, isso aqui não vale a pena nem continuar a conversar, está completamente fora da época. Os senhores veem a virtude e o talento a quantas coisas conduziam naquele tempo. Os senhores veem quantas portas barram hoje. Como havia virtude naquele tempo para a virtude ser tão estimada. Quanto há vício hoje para o vício ser tão estimado. Há mais. Vamos fazer um teste pela cabeça de quantos dos senhores passou a seguinte reflexão. No último análise, um rapaz inteligente assim, em nossa época, muito dificilmente ficaria ultramontando. Porque seriam tais as seduções e tal labajulação que ele se perderia. Aqueles por cuja cabeça passou isso levantam o braço para ter uma ideia. É talvez a forte maioria da sala. É bem verdade. As épocas muito ruins perdem os seus chefes naturais. Porque os desviam, os adulam e os levam para o mal. Exigem deles que eles sejam ruins como condição para fazerem carreira. Os subornam. Exatamente nessa época, os senhores veem o contrário. Era quase carreira e ser bom. De maneira que a ambição e a virtude andavam juntas. Os senhores vejam como facilita a virtude quando ela anda junto com a ambição. E como ela depois pode dar uma sapecada na ambição e brilhar sozinha. Quer dizer, como é mais fácil o caminho do céu. Tendo recebido um canonicato, que é um modo de ganhar dinheiro naquele tempo. E pouco depois da qualidade de Assidiago, nasce na igreja de Barcelona. Ele então, se ficou padre, ele se tornou o modelo do sacerdote do Senhor. A festa da anunciação era então naquele tempo muito negligenciada. E nas igrejas da Espanha. Pelas piedosas insistências dele, ele conseguiu do bispo de Barcelona que se celebrasse essa grande festa com ofício solene. E uma parte do dinheiro que ele ganhou, ele destinava exatamente a isto. Isso aí era o ambiente da igreja naquele tempo e infelizmente o ambiente da igreja em nosso tempo. Aí os senhores estão vendo a diferença entre as épocas. Os senhores vão ver em que auge isto vai desfechar. São Reimundo de Penaforte conheceu São Domingos de Guzmán, o fundador dos Dominicanos. E se tornou testemunha das grandes virtudes de São Domingos. Ele via toda a vida angélica dos primeiros Dominicanos em Barcelona. Ele pediu o hábito e o recebeu em abril de 1222. Foi no século XIII que viveu e não no século XV que não dizia pouco. Seu exemplo atraiu na ordem muitos grandes personagens. Vocês imaginem a gente dizer para alguém o seguinte. Vamos fundar a TFP em tal lugar que o exemplo das virtudes da TFP vai atrair muitas pessoas importantes do lugar para a TFP. Não é delírio, não é verdade. É o contrário. As pessoas muito importantes, com exceções, formam a Saparia. E a Saparia vai combater a TFP. Aqui não. O que seria o correspondente a Saparia de nossos dias se encanta. É verdade que nós não temos as virtudes dos primeiros Dominicanos. Isso é bem verdade. Mas um pouquinho de virtude temos. Nós poderíamos atrair mais. Por que nós não atraímos? A época é má. A época era boa. Os senhores veem as pessoas importantes que querem abandonar tudo para serem simples frases. Basta São Raimundo entrar que outros entram atrás. Ele estava no seu 47º ano de idade e jamais se viu. Ele entrou então com 47 anos na ordem, depois de ser um homem já célebre. E jamais se tinha visto um homem mais obediente do que ele, mais ardoroso em praticar a regra e a praticar todas as virtudes do frade. Ele tinha pedido uma severa penitência a fim de espiar, dizia ele, as vãs complacências que ele tinha tido quando ensinava. Quer dizer, ele alegava que ele tinha tido alguma vaidade quando ensinava. Então pedia para ser tratado com rigeza. Então ordenaram a ele, como penitência, que ele compusesse um livro dificílimo. Que era um conjunto de um livro sobre os casos de consciência mais difíceis que costumavam aparecer para os confessores na Espanha. É muito difícil nisso. É um dos trabalhos mais difíceis. Chama-se casuística moral. Bem, esse trabalho foi elogiado pelo Papa Clemente VIII como sendo igualmente útil aos penitentes e aos confessores. E foi o primeiro trabalho do gênero existente na Igreja Católica. Quer dizer, ele criou um gênero completamente novo. Em 1229, o Papa Gregório Anovo enviou para a Espanha o cardeal Sabino para exortar os príncipes da região a continuar valentemente a luta contra os mouros. Era a Guerra da Reconquista para a expulsão dos mouros da Península Espanhola. O cardeal, que conhecia já Santo São Raimundo, o tomou para seu primeiro assistente. Então começou a pregação de São Raimundo para a Guerra e para a Cruzada. Os senhores vejam que bonito contraste. É um santo de uma bondade angélica, que se senta junto ao cátere de um doente e que cuida do doente com suma suavidade. Este santo, convocado para mover a guerra contra os espinhos fiéis, se torna uma tocha ardente, estimulando todo mundo a pegar as armas e lutar. E este é um ponto a respeito do qual jamais eu insistirei suficientemente com os senhores, como com todos os membros da TFP. Engana-se quem pensa que as virtudes suaves são o contrário das virtudes guerreiras. Ou que as virtudes guerreiras são o contrário das virtudes suaves. Nenhuma virtude é o contrário de outra virtude. O contrário da virtude é o vício, é o pecado. Um ato de virtude não é o contrário do ato de virtude. Pode ser muito diferente. O contrário não é. Assim, os senhores veem que a pessoa verdadeiramente guerreira, por amor de Deus, e não por megalice nem por ódio, essa pessoa pode dar um guarda-doente extraordinário. E um homem verdadeiramente caridoso, e não por sentimentalismo e por compaixão tonta, este homem pode dar um guerreiro extraordinário. Quer dizer, quando a gente ouve falar de um santo que foi muito bom para com os doentes, curou os pequeninos, ouve verdadeiro a gente pensar que grande guerreiro. Quando a gente ouve falar de um santo que lutou e que matou 15 hereges de uma só vez numa guerra de religião, a gente deve pensar que esplêndido enfermeiro deveria dar. Assim é que se pega a verdadeira harmonia da alma católica. Sem isso não se pega. A alma católica é feita dessas riquezas. Desta fabulosa diversidade de todas as virtudes. Essa é a grandeza da alma católica. Então os senhores estão vendo São Raimundo, homem de inteligência, homem de estudo, ao mesmo tempo homem de ação, que passa a ser agora homem de luta. E os senhores vão ver a luta dele e como vai se desenvolver. Para pregar a cruzada, o que é que ele escolhe? O que é que os senhores achariam interessante para pregar a cruzada hoje em dia? Um avião, não é? Para ir depressa a todos os lugares, baixar e pregar a cruzada, não é? Também uma dessas carteiras de crédito para terem lugar fácil em todo hotel, para poderem pousar e não ter problemas de alojamento, não é? Talvez um alto-falante e estava feita a campanha, não é? Está bem. A técnica dele completamente diferente. Para dar aos homens a vontade de lutar, era preciso dar a vontade de sacrificar-se. Porque a luta séria é um sacrifício. Para dar a vontade de sacrificar-se, era preciso ele provar que ele se sacrificava. Os senhores sabem qual foi o resultado? É o seguinte, caminhar o tempo inteiro a pé de um lugar para outro. Distâncias enormes, com um bordão e descalos. E entrar nas cidades como um simples frade, cansado, suado, imolado e sacrificado. Voltando para os outros, dizendo, agora eu vos digo, combatei. Eu não combato com minhas mãos, porque eu sou um clérigo. E o clérigo de Jesus Cristo não derrama o sangue. Mas os lábios do clérigo de Jesus Cristo convidam a que vós derrameis o sangue. Ide agora e lutai. As pessoas tomavam a sério e iam. Os senhores se põem na pele de alguém do público. Para. Os senhores vão ser convidados para uma cruzada. Para. Vem a todo disparado. Um automóvel. Breca. Desce um padrezinho. Alegre. Sobe aqui. Meus caros, eu estou vindo depressa de um dia aí. Vou para Santos. Rapidamente. Ide. Matai morrei. Sus, etc, etc. Vai embora, toma automóvel e sede. Agora, se você imaginar, vai aparecer um homem de mais de 50 anos. Célebre. Chega cansado com a cara de quem meditou profundamente pelo caminho. Os pés descalços. Pisaram todos os obstáculos da estrada. E diz, eu venho vos estimular para o sacrifício. Eu venho vos estimular para a luta. Porque sem isso, o católico não é verdadeiro católico. E começa a falar do fundo dos cansaços e das meditações deles. Os senhores percebem que tudo é diferente. Eu estou apresentando aos senhores um quadro tão diferente do que os senhores veem, que quase não poderia ser mais diferente. Mas é o quadro que nossas almas apetecem de ver. E é por isso que, a respeito desse santo, eu quis fazer uma conferência. Porque, se bem comentada a vida dele, se tiram aprofundamentos excelentes da matéria. Bem, a cada lugar que ele parava... Não. O santo ia continuamente com o cardeal Sabino. Mas ele ia na frente, de um ou dois dias, anunciando a chegada do cardeal e pregava a indulgência da cruzada. Era uma indulgência especial que a Santa Fe dava para os que lutavam contra os mouros. Os senhores imaginem se alguém fosse pedir a Paulo VI uma indulgência especial para quem lutasse contra o comunismo. Seria a coisa mais normal do mundo. Mas como a coisa é diferente? Bem, depois ele ouvia as confissões e com isso dispunha as almas para chegar do cardeal, que encontrava os espíritos dóceis aos mínimos desejos do vigário de Jesus Cristo. Era o desejo que fizesse a cruzada. Na sua volta, o legado não deixou de confessar com o Papa a respeito dos méritos de Raimundo de Penhaforte. O Papa, impressionado com o relato, mandou vir a Roma a Raimundo e lhe pediu para ser capelão dele, penitenciário e confessor dele Papa. Não é inimaginável? Bem, o homem de Deus impunha como penitência ao Papa de despachar com caridade imediatamente a causa dos pobres que não tinham protetor. O Papa pediu então ao santo de ajudar a despachar. Roma era muito pequenina. As viagens eram muito difíceis. O número de peregrinos que ia a Roma era muito menor. E sobretudo a complicação diplomática era muito menor do que em nossos dias. Um Papa tinha muito mais tempo livre. Então, o que o Papa tinha melhor que fazer do tempo livre era dar a todo mundo o exemplo das virtudes. Então, vem aí esta recomendação. Não atenda só aos poderosos, atenda também aos humildes. E trabalhe intensamente. Esta é penitência que eu dou a maior quantidade. O arcibispado de Tarragona veio a vagar pela morte de Esparragoe, metropolitano da coroa de Aragão. O soberano pontífice conferiu o arcibispado a Raimundo de Penhaforte com ordem que aceitasse. Mas Raimundo ficou gravemente doente. Gregório IX, no medo de que ele morresse, dispensou então de aceitar essa filiocese que o Raimundo não queria aceitar. Mas deu-lhe um cargo. Ele mesmo propusesse outro para o lugar. Então, ele propôs e foi dispensado. Então, apesar disso, extenuado com tantos trabalhos, São Raimundo ficou doente num estado que inspirou sérias preocupações. Os médicos lhe aconteceram então de voltar para a Espanha. Voltado ao seu convento de Barcelona, ele retomou a observância de todos os pontos da regra. A pedido de vários bispos, ele compôs o cerimonial para ser observado quando um bispo visitava as igrejas. E fez um tratado a respeito da conduta que deveriam ter os comerciantes para não roubarem o público. Esse tratado teria muita saída hoje. Um severo tratado, hein? Pondo bem os pingos em cima dos isisatos, hein? Seria muitos entusiastas. Os senhores conhecem muitos entusiastas possíveis desse tratado? Bem, especificando o caso em que os comerciantes tinham que fazer restituição. Por exemplo, esse é um ponto dolorido em matéria de dinheiro. É que quem comete um pecado, pede perdão e está absolvido. Mas quem se apropria de um dinheiro de um outro, só está absolvido sob a condição de restituir o que roubou. Senão não está absolvido. E se um comerciante não tem a consciência tranquila, ele não pode receber a absolvição se ele não vira o que é que ele roubou, quer dizer, o que ele cobrou demais e restituir. Então, isto é um ponto doíssimo, porque se trata de abandonar as riquezas. São Raimundo Penhaforto descansificou toda a questão. Colocando, portanto, este ponto delicado em toda evidência. Dava para ser odiado, né? Pelo contrário, ele era cada vez mais estimado. Os senhores veem a boa intenção desse comércio. Todos os dias, salvo domingo, ele não tomava senão uma ligeira refeição à noite e disciplinas, quer dizer, se flagelava intensamente. Nosso Senhor lhe tinha dado como familiar um de seus anjos que conversava com ele. Um pouco antes que o sino do convento tocasse as matinas, o anjo lhe servia para acordá-lo e o convidava a fazer oração. Em um dos mais brilhantes raios da sua glória foi que ele tomou parte na instituição da Ordem de Nossa Senhora das Mercês para a redenção dos cativos, fundada pelo rei Jaime Tiago I de Aragão, ou Jaime, diferente, graças a uma revelação do alto, feita simultaneamente no mesmo dia, no curso de uma mesma noite, a esse monarca, a São Rainha do Mundo de Penhaforte e a um outro santo, São Pedro do Olasco. Santo gentil homem francês que também foi aprecedor do rei. Os senhores têm aqui uma coisa que merece uma explicação. Uma das dificuldades muito grandes para a pessoa ser cruzada era exatamente a questão dos cativos. Os mouros aprisionavam na batalha muitos católicos. Mas acontece que esses católicos, aprisioneiros, eram transformados em escravos e iam viver em lugares onde não tinha um padre, onde não havia padre a vida inteira. E ali as façuras malmetanas tentavam os católicos para o pecado. De maneira que se um católico consentisse num mau olhar ou num mau pensamento, como ele não tinha padre até o fim da vida, ele não tinha certeza se tinha se arrependido ou não, por medo do pecado ou por amor de Deus. Se o arrependimento fosse só por medo do pecado, ele não ia para o céu se ele não tivesse absolvição. De maneira que havia um grave risco de cair no inferno por ser cruzado. De onde as almas mais católicas ao mesmo tempo queriam muito ser cruzados para lhe cuidar com os mouros, mas eram os que mais temiam de ficar cruzados porque temiam de perder a alma. Não sei se está clara a situação. O resultado é que para que os melhores católicos fossem cruzados, era preciso resgatar os cativos. Quero dizer, era preciso arranjar dinheiro e pagar os mouros, comprando a eles os escravos brancos que eles tinham feito na batalha. E muitas vezes os padres ficavam escravos para poderem dar absolvição para os outros escravos brancos. E resgatavam um que voltava para o meio dos católicos. Era portanto heróico da parte de um padre, porque o padre dava absolvição para os outros, mas não tinha quem absolvesse ele próprio. Era portanto heróico. Foi fundada uma ordem religiosa para a revenção dos cativos, evitando que inúmeras almas se perdessem em primeiro lugar, mas estimulando muito as cruzadas em segundo lugar. Então esse rei teve esse sonho. Na mesma noite teve esse sonho São Raimundo de Peraforte e teve esse sonho também São Pedro do Lasco. Então se tratou da fundação da ordem. São Raimundo, então fundou-se a ordem. O rei acompanhado de toda a corte e dos magistrados, quer dizer, da prefeitura de Barcelona, foi pela igreja-catedral chamada da Santa Cruz de Jerusalém. O bispo Beranger oficiou pontificalmente. São Raimundo subiu na cátedra e protestou diante de todo o povo de Deus que tinha sido milagrosamente revelado a ele, ao rei e a São Pedro do Lasco, a vontade sobre a ordem. Por ocasião do ofertório, o rei e São Raimundo apresentaram o novo fundador, que era São Pedro do Lasco, o bispo que o revestiu do hábito da ordem. Pedro do Lasco, por sua vez recebeu treze fidalgos na ordem já de uma vez. Os senhores veem um lindo estímulo. Terminada a missa, o príncipe conduziu São Pedro do Lasco e seus frades para o seu próprio palácio, numa parte que ele tinha reservado para ser mosteiro. Os senhores vejam que coisa linda. Os senhores imaginem fundar uma ordem religiosa. Uma ordem religiosa para resgatar as pessoas de trás da cortina de ferro. Mas quem resgata fica atrás da cortina de ferro. E então, os senhores devem imaginar o presidente Ford, com todo o gabinete norte-americano, ir à catedral de São Patrício e treze miliardários se oferecerem para serem os treze primeiros. Delírio! Delírio! É o que se passava nesse tempo. Os senhores estão vendo como se amava a virtude. Como, portanto, as almas eram outras. E como, portanto, havia estado de graça. Porque não é possível nada disso sem muitíssima gente em estado de graça. Os senhores imaginem a linda cena, treze fidalgos, moços dos mais importantes da cidade, que deixam tudo para irem ser escravos. Isto é que é verdadeiramente dedicação. E eu pergunto aos senhores, o que é mais heroísmo? Combater contra os mouros com a espada da mão ou ser mercedário? O que é que os senhores acham que é maior herói? Pertencer a essa ordem. Os que acham que é combater com a espada da mão, levantem o braço. Os que acham que é pertencer à ordem, levantem o braço. Os senhores vejam que magnífico exemplo de heroísmo. São Raimundo empregou, então, o resto de sua vida a propagar e a favorecer a ordem religiosa de São Pedro Nolasco. Não a dele, mas a do outro. Os senhores já viram alguma vez um beneditino fazer propaganda para aumentar o número de jesuítas? Ou um franciscano fazer propaganda para aumentar o número de redentoristas? São grandezas de alma que foram se amesquinhando, infelizmente. Mas a Igreja é assim. Ela não olha para essas pequenas coisas. Ela quer o progresso da causa católica. Então vem descrevendo aqui todos os bens, todos os benefícios que a ordem fez. Milhares de cativos soltos, milhares de pessoas que se momentiam nas cruzadas, atos de heroísmo, de abenegação extraordinários, etc. Agora vem talvez o aspecto mais bonito, e com isso nós estamos chegando ao fim da ficha, o aspecto mais bonito da vida de São Pedro Nolasco. Esses homens eram homens bons. No meio deles, de vez em quando, estalavam o pecado. Porque eram homens. Depois vinha a penitência. O número de penitências na Idade Média e as penitências que os padres davam eram extraordinárias. Era, por exemplo, ir até a Compostela, por exemplo. O homem morava em Estocolmo. Isso é por quê? Porque ele tinha consentido num pecado contra a pureza. E é por aí a coisa. Bem, os senhores vão ver um fato lamentável e o que seguiu desse fato. Numa viagem à ilha de Maiorca, nas Baleares, Jair I se fez acompanhar pelo bem-aventurado. Era o rei, não é? E esquecendo um momento o respeito que ele tinha habitualmente pelo bem-aventurado, ele fez embarcar clandestinamente no mesmo navio com eles uma façura. Mas uma mulher pública nunca se disse. Mas na embarcação onde ia São Pedro Nolasco, pensasse-se que o São Raimundo Penhaforte, pensasse-se o que se pensasse, não podia ir uma façura. Qual foi a reação do santo? O rei andou mal pondo essa façura escondido. Na ilha de Maiorca, São Raimundo, avisado do fato, fez pressão junto ao soberano para mandar embora a façura. O soberano prometeu, mas não realizou a promessa. O santo, descontente, pediu para voltar para Barcelona. O rei lhe renegou a licença e proibiu secretamente, sob pena de morte, a todos os marinheiros de permitirem que ele escapasse, que ele saísse do porto da ilha de Maiorca. O bem-aventurado, aqui vem o prêmio da intransigência, ele não queria fazer parte de uma viagem onde tinha uma façura. estava preso. Ele estava, portanto, pouco mais ou menos, como pode estar um santo, atrás da cortina de ferro em nossos dias. Numa ilha, como podia Flaherton fugir? Em qualquer porto onde ele fosse embarcar, quem lhe desse embarque era morto, por ordem do rei. O que é que ele fez? Ele se saiu como um homem que conversa continuamente com um anjo. O santo se apoderou do manto de seu companheiro. Os reis de Jó andam sempre de dois a dois. Chegou até a ponta de um pequeno promontório deserto, porque não tinha porto, e disse que o rei da terra nos fecha a passagem, o rei do céu subirá. Com essas palavras, ele estendeu seu manto sobre as ondas, tomou seu bordão na mão, fez o sinal da cruz e pisou solidamente sobre o manto. Ele pediu ao seu companheiro de seguir fazendo a mesma coisa, mas esse não teve coragem e ficou. São os homens pequenos. O santo suspendeu a metade do manto para servir de vela e prendeu no bordão para servir de mastro. Um vento favorável, o louvo levou em pleno mar, enquanto os marinheiros que estavam por ali se olhavam com cara de pasma. Seis horas depois, ele estava à vista de Barcelona, tendo percorrido 53 léguas marítimas. Quer dizer, uma velocidade extraordinária. E eu acho que este quadro é encantador. Eu acho que foi a mais maravilhosa viagem que se fez na história, depois das viagens de Nosso Senhor do lago de Temerinos. Porque não pode haver coisa mais bonita do que o mar agitado, convulso e aquele barquinho e o santo rezando. Quer dizer, na história náutica não se realizou uma coisa tão bonita. Era o prêmio da intransigência. A intransigência feroz. Com a façura eu não fico. Deus fará o milagre para mim, mas eu com a façura não fico. Vamos embora. Os senhores, para que comentar isto? Eu até pergunto se é possível comentar. Isto são os homens verdadeiramente de fé. Os homens cuja fé move a montanha. Os senhores podem imaginar que lindo na solidão do mar, os anjos todos contemplando, São Raimundo de Penaporte se engrande. Eu, se fosse pintor, faria este quadro. Ele desembarcou do porto, se revestiu do seu manto seco como se tivesse saído do armário, e tomando seu bordão, dirigiu-se imediatamente para o convento. Com toda a naturalidade. As portas do convento estavam fechadas, mas ele atravessou as portas fechadas e apareceu de repente no meio de seus irmãos, aos pés do prior, ajoelhado para pedir uma bênção. Não comentar. O rei, informado que tinha passado, caiu em si mesmo e daí por diante seguiu mais fielmente as diretrizes do santo. São Raimundo teve por revelação de Deus que desejava empregar suas orações à conversão dos inferiéis dos moures judeus, dos quais a Espanha e a África ainda estavam infectados. Ele estabeleceu imediatamente cursos de hebreu e de árabe, em Tunes e na Múrcia, para dar aos religiosos sua ordem a faculdade de falar com fruto a uns e a outros. Era um problema, porque os católicos iam vencendo os mouros, mas os mouros ficavam morando no lugar. E o que é que se fazia dessa gente? Era preciso convertê-los, só pena da Espanha ficar uma nação de religião mista. Como é que se deveu à conversão dos espanhóis, dos mouros, deveu a essas pregações de São Raimundo de Penhaforte? Se nós tivéssemos um verdadeiro santo que fosse agora aos pontos de jazira do petróleo e convertesse ali os árabes, os maometanos, que maravilha seria? Onde está o santo? Vamos pedir para o símbolo para indicar. Em 1256, ele já conseguia escrever, ele mesmo em seu geral, que dez mil maometanos tinham recebido o batismo. Como a classe dos sábios maometanos, que era muito orgulhosa, não queria se render, ele então mandou pedir para um teólogo dominicano escrever uma reputação dos erros dos maometanos. Esse teólogo se chamava São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino escreveu então um dos livros mais famosos dele, Suma contra as Gentilhas, que é um tratado para todos os pregadores saberem refutar os sábios maometanos. Com muitas conversões, então, entre os sábios maometanos. Ele chegou, São Raimundo, a ser extremamente velho, dentro dessa vida ocupadíssima. Sem nenhuma outra doença do que sua grandidade, São Raimundo dormiu, quer dizer, morreu suavemente nos braços do senhor, no dia 6 de janeiro, dia da epifania de 1275. Lindo dia. É o dia em que Deus foi revelado a todos os povos, ao mundo pagão. Nesse dia ele morreu, ele que tinha tanto trabalhado pela conversão dos pagãos. Nos seus últimos momentos, os reis de Castela e Aragão o visitaram com sua corte e tiveram, por alegria, receberam a sua última bênção. E aí os senhores têm um quadro bem medieval. Os senhores devem imaginar os reis, como andavam os reis então, quer dizer, com um diadema de ouro na cabeça, com aqueles emblemas da realeza, com um cetro na mão, com um grande manto, com um lacaios carregando, com toda a corte, dois reis e duas cortes. Ajoelhados, juntam cáter de um pobre frade, que não tinha nada, que dependia da vontade de um outro, que estava moribundo. Para receberem a última bênção. Dois reis ajoelhados, um frade que morre e uma alma que sobe ao céu. Era a última viagem de São Raimundo do Senhor pela morte. Estava encerrada a vida de um grande santo e de um grande homem. Os senhores veem, meus caros, como essa época tinha que ter sido uma época em que o estado de graça era geral. E os senhores veem por aí como a civilização cristã é realizável. E os senhores veem por aí que, trabalhando pelo reino de Maria, os senhores não vão atrás de uma quimera nem de uma fantasia. Os senhores vão atrás de uma promessa. Qual é a promessa? É a promessa de Nossa Senhora de Fátima. Quando ela diz que... Dois reis e duas cortes. Ajoelhados, juntam cáter de um pobre frade, que não tinha nada, que dependia da vontade de um outro, que estava moribundo. Para receberem a última bênção. Dois reis ajoelhados, um frade que morre e uma alma que sobe ao céu. Era a última viagem de São Raimundo do Senhor pela morte. Estava encerrada a vida de um grande santo e de um grande homem. Os senhores veem, meus caros, como essa época tinha que ter sido uma época em que o estado de graça era geral. E os senhores veem por aí como a civilização cristã é realizável. E os senhores veem por aí que trabalhando pelo reino de Maria, os senhores não vão atrás de uma quimera nem de uma fantasia. Os senhores vão atrás de uma promessa. Qual é a promessa? É a promessa de Nossa Senhora de Fátima. Quando ela diz, por fim, meu imaculado coração triunfará. O que é o coração de Maria? O coração de Maria é um órgão do corpo imaculado de Maria, mas que simboliza a mentalidade de Nossa Senhora. Essa é a doutrina católica. E quando ela diz que o coração dela triunfará, quer dizer que a mentalidade dela triunfará. Triunfará do quê? Do comunismo, que é o grande adversário, que ela mesmo prediz que vai devastar toda a terra, produzindo o desaparecimento de nações, fazendo sofrer o Papa, etc. Então os senhores terão o aparecimento, a triunfo desta mentalidade. E esta é a promessa que nós temos para depois da bagarre. Quer dizer, uma época em que muito mais do que na nossa, os santos vão dirigir à humanidade. Nossa Senhora governará através dos seus santos. Porque eles vão influenciar os reis, vão influenciar os papas, vão influenciar os grandes e os pequenos da sua terra. E vão levar todos à Nossa Senhora. Aqui está a visão do Reino de Maria. Tudo isso para dar alento aos senhores, e os senhores começarem a nova semana certos de que não vão atrás de uma quimera, mas de uma maravilhosa promessa. Um último pequeno comentário é o seguinte. Como vale a pena a gente meditar? Essa ficha, se a gente lê esse Brabá, Brabá, sem nenhum comentário, dava uma dessas fichas de dormir em pé. Evidente. Mas aprofundada, que horizontes esplêndidos dá. É o hábito de refletir. Então, pensamos a Nossa Senhora que Ela nos dê o hábito de refletir. Pensamos, portanto, a Ela que Ela nos dê o gosto de refletir. De refletir sobre as coisas dela, para termos a mentalidade dela. É o que nós, no encerramento, devemos pedir ao Imaculado Coração de Maria. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.